Uma saudade do mar tem seu monumento em Lisboa Velho bairro popular, sombrio e vulgar, que é madrigoa E reza a história que foi lá, numa noite de Natal Que veio à luz o primeiro, herói marinheiro, que honrou Portugal Oh triste madrigoa, tens esperança e nada mais Há tanta coisa boa, noutros bailos, teus rivais Oh pobre madrigoa, não tens um só painel, um ar com brasão Só tens, oh madrigoa, nos lábios doce mel, no peito um coração A noite cai o luar, vem dar-lhe a triste cor do Paula E as estrelas a brilhar, parecem baixar, do céu para beijá-la E a madrigoa a dormir, tem como prémio o seu labor Lindo sonho de princesa, da eterna beleza, dos sonhos do amor Oh triste madrigoa, tens esperança e nada mais Há tanta coisa boa, noutros bailos, teus rivais Oh pobre madrigoa, não tens um só painel, um ar com brasão Só tens, oh madrigoa, nos lábios doce mel, no peito um coração Tchau 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 Tchau